O Kassab, eu acho que é ele, porque ele tem umas propostas boas. As melhores que está tendo até agora é a dele, para mim. Dilma, porque é um governo que vai muito para a massa, não elite, como o PSDB, que a gente vê que ela faz mais para trocar a parte que tem dinheiro. E o governo do PT vai mais para quem é da periferia, massa, a grande maioria, por isso ela vai ganhar de novo, porque quem tem dinheiro é a minoria nesse país, e a maioria é quem não tem dinheiro. Só que eles ainda não sabem que tem esse poder na mão, mas ali na hora de decidir quem vai ganhar é o PT. A gente está complicado, a gente está escolhendo aí, mas a gente está pesquisando ainda, a gente acha que não chegou numa... a gente não resolveu ainda em quem a gente vai votar, não. O tempo que ela está lutando com isso aí para conseguir, eu acho que merece ela, sim. Entendeu? Porque é mais tempo que ela vem tentando, agora seria a hora, quem sabe se ela não muda a história do país. Poderia até mudar, né? Eu acho que sim. Entendeu? A Marina seria uma boa escolha. Eu estou torcendo que a Marina Silva ganhe, porque ela está com propostas diferenciadas, ela vem de uma gestão ambiental, então eu estou torcendo para a Marina Silva, para uma política diferente. O Aécio, para a presidente. Esse mesmo status de governo, com essa objetividade, ela poderá, com certeza, ganhar essa eleição, com folgas. Na minha opinião, eu acredito que a Dilma tem se preocupado bastante com o povo, principalmente aqueles menos favorecidos. Então, eu acredito que ela deverá manter essa mesma proposta de governo, porque está atendendo bem a demanda, a necessidade do brasileiro em si. Legenda Adriana Zanotto